Olá no vídeo de hoje a gente veio responder de que que calopsita tem medo calopsita é um bicho muito medroso esse tem medo de um monte de coisa eu quero até ajuda de vocês para comentar aqui abaixo de que que a sua calopsita tem medo e é sobre isso que a gente vai falar hoje olha aqui esses dois não param de brigar de como é que nós vamos fazer nós estamos aqui ainda muito chique gravando no estúdio filtro com esse cenário maravilhoso que o eliz fez pra gente com esses meninos aqui o jajá e o belo o jajá e o belo eles são do meu amigo julio olha aqui gente eles são um casal mas eles ficam brigando olha aqui no meio do vídeo vocês vão pra lá eles vão pra lá e daqui a pouco no final do vídeo eles voltam pra gente se despedir você tá chegando aqui agora nesse canal se você ainda não conhece a gente se inscreve aqui que toda semana tem vídeo novo de calopsita de outras aves se inscreve aqui deixa o seu gostei se você gosta desse tipo de vídeo e vamos lá assistir esse tema a gente sempre fala aqui que calopsita são aves super medrosas inclusive os meninos aqui quando eles chegaram o eliz passou com um negócio gigante que de negócio de luz um rebatedor de luz eles começaram a voar a desesperar saíram voando calopsitas são muito medrosas eles têm muito medo de tudo que coisa grande assim é agora aqui nós estamos no estúdio então é cheio de tem tripé tem luz tem não sei que eles ficam bastante medo o jajá e o belo especificamente eles são calopsitas bem tranquilas então eles chegaram eles se ambientaram aqui a gente deixou eles dentro da gaiola para eles entenderem o lugar aqui para já não saírem né num ambiente novo mas tudo que é novidade assim eles estão no ambiente novo eles estranham as coisas estão assim tem as as coisas universais né que calopsita que todas as calopsitas têm medo tipo vassoura calopsita eu não conheço uma calopsita que não tem medo de vassoura vassoura rodo tudo que tem aqui esse cabo eles têm medo mas no geral eles têm medo de tudo que é grande assim esse o rebatedor vocês não vão conseguir ver mas é um do tamanho do lençol só que é uma estrutura rígida aí na hora que o eliz passou com isso aqui os meninos eles ficam desesperados então assim tudo que é grande que se move eles têm medo lá em casa toda vez que chegava alguém com sacola sabe aquelas sacolas maiores assim com sacola com sacola de papel ou com mochila tudo com volume assim pituco desesperava eu chegava ele eu chegava com alguma coisa assim ou alguém chegava que aquilo pituco começava a voar ele ficava desesperado então assim no geral tudo que é volumoso que é grande volumoso assim e que tá em movimento pronto acabou calopsita com medo e como eu tava falando que eles têm medo de tudo que é opção e como eu tava falando que eles têm medo de tudo que é grande que se move eles têm medo também de que aves que eles vêm voando pela janela tipo pituco ficava na sala e aí tem a porta da varanda de vidro ele viu o gavião voando lá longe o gavião tava nem vendo ele o gavião passava assim de longe pituco já ficava desesperado começava a voar e escondia atrás do sofá era um desespero então assim aves voando longe principalmente fogo avião é engraçado como é que o bicho tem o instinto deles né o instinto bem preservado mesmo pituco 15 anos dentro de casa sem nunca ter visto um gavião de perto mas como é que os instintos são preservados né pituco viu o avião passando longe ele já ficava desesperado e começava a voar enfim aves que predam eles voando é desesperador mesmo que elas estejam às vezes na televisão acredite já aconteceu pituco tava quietinho assim eu com a televisão ligado de repente passou um gavião na televisão e desesperou então aves que são predadores voando pronto acabou outra coisa também que eles morrem de medo é de barulho alto principalmente se tá um ambiente igual aqui tá todo silencioso aí de repente toca um telefone toca um interfone fininho agudo pronto acabou outro desespero também campainha interfone telefone barulho que toca assim no meio do nada tá silencioso de repente o barulho aí acabou é é outro desespero também o bicho tá quieto lá sai voando aí se tá é isso é um perigo gente isso é importante a gente falar se tá dentro de gaiola é perigoso eles voarem se debaterem e acabarem se machucando então esse vídeo de que que a calopsita tem medo ele é importante não só para você saber o que que a calopsita tem medo que isso você já deve saber na sua casa como principalmente para você evitar acidentes pequenos acidentes né da calopsita voar dentro da gaiola ou dentro do viver acabar se debatendo e se machucando por causa de medo de alguma coisa por ter se assustado com alguma coisa e por último mas não menos importante bichos pequenos bichos que voam mosquito abelha passou um negócio voando assim gente o bicho tá quieto lá aí passou um mosquito voando uma abelha o que quer que seja voando pronto é o suficiente para o bicho desesperar por isso que eu falo que calopsitas são muito medrosas e que a gente tem que tomar muito cuidado essa questão de aparar as asas questão da calopsita tá dentro da gaiola todos os pequenos cuidados que a gente tem que tomar porque às vezes a abri na vez vem aquela opção ela não quer fugir ela não precisa cortar asas não porque ela não quer fugir não tá tá ótima aqui comigo ela adora me ver vem voando mas às vezes o bicho se assusta com uma coisa que você não tá nem imaginando e vai sair voando e vai dar ruim porque ele tá o bicho tá quieto lá na hora que ele se assusta ele sai voando sem rumo ele não pensa assim ah eu vou voar pra minha dona pro meu dono vou ficar quietinho lá não o bicho voa sem rumo então super perigoso se tá dentro da gaiola acabar se debatendo ou se tá num lugar que tem uma janela se tá no meio da rua né que não recomendo de jeito nenhum sair com calopsita na rua gente isso é o maior perigo assusta com alguma coisa sai voando pronto acabou então assim esse vídeo do que que a calopsita tem medo ele é também um alerta né pra você ficar mais atento aí ao que a sua calopsita tem medo e para você tomar mais cuidado porque às vezes uma coisa que você nem sabe que ela tem medo e ela tem medo e vai acabar acontecendo um acidente aí os meninos aqui eles são mais comportados mas tem calopsita mais assustado o pituco era muito assustado pituco no ambiente desse que a gente tá gravando aqui por exemplo ele não daria conta porque é tripé é câmera é luz é não sei o que pituco aqui já estaria enlouquecido sem chance de eu gravar com ele aqui de boa igual os meninos ficam mas graças a Deus já já é belo eles são bem tranquilos falar neles eu vou pegar eles ali pra gente se despedir e eu já volto olha quem voltou os meninos voltaram pra gente se despedir enquanto a gente se despede você já vai se inscrevendo aqui se você tá chegando agora nesse canal se você tem uma calopsita um periquito um agapornis outro tipo de ave se inscreve aqui nesse canal toda semana tem vídeo novo deixa o seu gostei se você gostou desse tipo de vídeo é isso obrigada por assistir e até o próximo vídeo